Saiu o edital em Seja 2020 confirmado! Olha só o que está na minha mão aqui, ó! Achou que não fosse terminar seu ensino médio, né? Você vai sim terminar seu ensino médio! E agora nada mais vai pedir você de receber o seu certificado, meu filho! Já no começo do ano agora! Isso é para a gente comemorar e comemorar muito! Eu vou te falar qual que é a data da inscrição agora! Para você já marcar na sua agenda, já escrever na geladeira e bora garantir a conclusão dos seus estudos! Olha que coisa linda aqui, ó! Edital em Seja 2020 confirmado! Bora lá para a inscrição! Bom, aqui só faz sentido você assistir esse vídeo se você quer terminar esse ensino médio de verdade! Então bora lá pegar papel e caneta porque agora nós temos data e hora marcada, tá? Inscrição, inscrição, tá? Em Seja 2020, tá? Quando vai ser a inscrição, professor? Ela vai acontecer do dia 11 ao dia 22 de janeiro! Você já vai começar o ano com o pé direito, tá? E aqui é uma segunda-feira, às 10 horas da manhã vai abrir o link, tá? Que é o site do Inep, o Enseja Nacional para você fazer a sua inscrição! E eu, professor Tiago Dias, vou estar ao vivo aqui com você, tá? Ao vivo realizando uma inscrição passo a passo, tá? Então essa é a primeira data que você tem que marcar e do dia 11 ao dia 22 de janeiro essa é a data da inscrição em Seja 2020! E o dia da prova, professor? O dia tão esperado da prova! A prova sim se confirmou em abril e olha que coisa linda, ó! Talvez seja um domingo mais feliz da sua vida, tá? Dia 25 de abril, o último domingo do mês vai ser a data da prova! Maravilha! Agora você tem inscrição, olha só que coisa linda! Do dia 11 ao dia 22 de janeiro e no dia 25 de abril, meu querido, aquele domingo maravilhoso você vai estar acordando para ir lá buscar o seu certificado. E agora eu vou explicar por que você vai terminar os seus estudos se você realmente pode aproveitar essa grande facilidade. Terminar os seus estudos pelo Enseja com certeza é o caminho mais fácil e mais rápido que você pode escolher. O meu chute é que aqui, ó, ó! Do dia 11 ao dia 22 de janeiro de 21, tá? Nós já estamos quase acabando o ano, tá? Do 2021, nós tenhamos aqui mais de 4 milhões de pessoas realizando a inscrição. Não é você que vai ficar de fora, né? E agora sim, terminar o ensino médio pelo Enseja é uma das grandes oportunidades que tem acontecido nos últimos anos e você não vai ficar fora dessa. Marcou essas datas aqui? Inscrição maravilhosa do dia 11 ao dia 22 e prova no dia 25 de abril, o último domingo de abril. Professor, eu vou explicar o que você tem que fazer agora na prática para você não perder isso aqui. E a pergunta vai ser essa. Professor, eu não posso perder isso, pelo amor de Deus. A primeira coisa é se inscrever aqui no canal, tá? Despertar o sininho. Por quê? Porque isso é a segurança que você tem que todo vídeo que eu vou lançar a partir de agora você vai receber a notificação, ok? Então bora lá cumprir agora os 4 passos básicos que você tem que ter para garantir que você vai pegar essa oportunidade e vai terminar os seus estudos. Lembrando, ó, para você terminar os seus estudos pelo Enseja, ok? E o meu foco aqui, o professor Tiago Dias, é que você termine o Ensino Médio. Lembrando que não importa a série que você parou, se você parou na quinta, na sexta, na sétima série, basta você ter 18 anos ou mais, tá? Para que você já termine direto o Ensino, tá? Ensino Médio. Então se você tem 18 anos ou mais, você já vai poder terminar direto o Ensino Médio. Não importa a série que você parou, não importa quantos anos você está fora da escola, não importa o seu histórico escolar, se você nem lembra a escola que você terminou. Basta você se inscrever do dia 11 ao dia 22 de janeiro, realizar a sua inscrição, ela vai ser 100% online, vai ser no site, você vai fazer pelo seu celular, eu vou fazer ela junto com você, só você apertar os botãozinhos, saber exatamente o que você precisa fazer, ok? E aí você já vai garantir isso, para que no dia 25 de abril, você termine seus estudos de uma vez por todas. O que você precisa? Ah, você só precisa ter 18 anos ou mais. Professor, eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 28 anos. Maravilha, tá? Primeiro requisito, você não pode perder essas datas. Então o que você precisa? colocar isso na sua agenda. Coloque isso no seu celular, no seu despertador, se inscreva aqui no canal, para que você não perca essas datas. Para perder essa data do dia 11 ao dia 22 de janeiro, é um piscar de olhos. É uma semana de segunda-feira, um dia 11, e aí dia 22 é não nessa semana do dia 11, na outra sexta-feira já acaba. Então é duas semanias, não chega nem a dar duas semanas completas, tá? Então é muito importante que você coloque isso na sua agenda, coloque isso para despertar no seu celular, marque em algum lugar, para que você não esqueça. Tudo bem? Aqui embaixo desse vídeo, tem um link para você cadastrar o seu e-mail, e eu vou te mandar e-mail gratuitamente, com passo a passo, com a informação certa, para você realizar a sua inscrição. Beleza? E além do mais, eu vou preparar aqui já, um conteúdo exclusivo para você, que vai ser um guia da inscrição, tá? Eu já vi nos últimos anos, milhares de pessoas errar, na hora de realizar a sua inscrição. Então eu preparei um guia, tá? Que é como se fosse uma postila, muito simplesinha, tá? Para que você não erre, na hora de realizar a sua inscrição. Se cadastrando aqui nesse e-mail, eu vou enviar para você esse material gratuito, para que você não perca, né? E não erre nada na hora de realizar a sua inscrição. Então a primeira coisa são datas, agenda, tá? Terceira coisa, você já precisa escolher o que você vai terminar. Você vai terminar o ensino fundamental, o ensino já possibilita dois, ou você vai terminar o ensino médio? Você precisa decidir isso aqui. Para mim, se você tem 18 anos ou mais, só faz sentido você querer terminar o ensino médio. Professor, mas eu parei na sexta série, eu estou há muito tempo sem estudar. Será que não é melhor eu terminar o ensino médio? A minha resposta é não. A minha resposta é acredita, e vamos para o ensino médio. E o meu fundamental? Vai ficar lá, não tem problema. Você vai dar um salto e vai receber o seu certificado do ensino médio. E por que eu falo isso? Porque o certificado do ensino médio é aquele que vai fazer você entrar na faculdade. É aquele que vai fazer com que você abra portas no mercado de trabalho, colocando no seu currículo o ensino médio completo. É aquele que vai fazer você prestar um concurso público com o segundo grau, que vai possibilitar você fazer um curso técnico. Então o ensino médio deve ser o seu foco. Fechou? Acordamos nesses dois aqui. Maravilha! Terceira coisa que você já tem que cuidar a partir de agora. Documento básico. Tá? Então aqui, ó. Documentos. Tá? Documentos básicos. Que documentos são esses? Você precisa estar em mão já com o seu CPF. Com o seu CPF. E você tem que ter também, tá? Sem falta um e-mail. Um e-mail aqui. Ah, professor, mas eu não uso e-mail. Se você tem celular, você tem um e-mail nesse seu celular. Eu já vou te ajudar. Aqui embaixo tem o link. Coloque seu e-mail. Eu vou te mandar um e-mail na hora pra você testar, ver se tá tudo certo. Se você não achar ele na caixa de entrada, vai pro spam. Dá uma estrelinha pra ele. Abra ele e me responda ok, professor. Porque você precisa ter um e-mail. Ok? Então esses dois documentos são os mais importantes. CPF. E você precisa ter um e-mail. Porque sem e-mail não tem inscrição do Enseja. Fechou? E por último agora, pra você garantir realmente que você vai chegar na prova do Enseja e vai mandar bem e terminar seus estudos de verdade, tá? Esse aqui é um dos mais importantes. você precisa ter um plano de estudo, tá? Você precisa ter um plano de estudo. Professor, o que é um plano de estudo? Você precisa saber, tá? O que você precisa estudar minimamente, tá? Um primeiro passo, aonde que você vai ter que passar e aonde que você vai chegar. Todo plano tem um, dois, três. Meta um, dois e três. Ou seja, da onde que você tá, aonde que você precisa passar e aonde que você vai chegar. Qual é o seu principal desafio? É matemática? É português? Aonde você tem mais dificuldade? Então você precisa de um plano de estudo. Saber o que você precisa estudar. Quais são os conhecimentos? Quais são as questões que caem na prova? O que é mais importante você saber? E nesse canal aqui tem muitos vídeos e muitos conteúdos pra você realmente mandar bem na prova. Na prática, como que funciona? Já vou antecipar aqui pra você, ó. Lá no dia da prova vai ser isso aqui. Você vai ter duas provas de manhã. Matemática e Ciências da Natureza. Você vai realizar essa prova lá no dia 25. Ó, dia 25 do 4, de 2021. Lá no dia 25 de abril, você vai começar essa prova às 9 horas da manhã e vai poder fazer ela até às 13, ok? Então são duas provinhas. Aí você vai poder sair 13 horas pra casa, vai poder almoçar, dar uma relaxada ou comer alguma coisa ali perto. Vai voltar aqui às 15h30. Vai ter que chegar sempre meia hora antes. e vai poder fazer essas duas provas das 15h30 até às 8h30 da noite, às 20h30. Você vai fazer Linguagens e Ciências Humanas. Então, esse é o cenário real do dia da prova. O dia D que você vai terminar os seus estudos. Duas provinhas de manhã nesse domingo maravilhoso e duas provinhas da tarde. Lembrando que a tarde você também tem aqui, junto com Linguagens, você tem a redação. Beleza? Ah, professor, a redação eu tenho tanto medo. Você não vai ter medo da redação, porque o Tiago Moranello, o cara que mais entende em redação, vai te ensinar a praticamente você levar a sua redação pronta e de casa. Professor, é possível fazer isso? É possível com técnica você já ir para a prova sabendo muito, muito, muito o que você tem que fazer. Fechou? Pessoal, essa é a grande oportunidade. Pela primeira vez, o ENCE já vai ser no começo do ano. O abril ali ainda está no começo do ano. Então, quer dizer que realizando a prova em abril, junho ou julho, quem sabe você já esteja na faculdade, porque o resultado saindo em julho ou no comecinho ali, você já vai conseguir pegar a sua nota e já entrar na faculdade. 2021 vai ser o ano para você sair da sétima, oitava, primeira série e já realizar o seu sonho, ou seja, fazer um concurso, entrar na faculdade e conquistar muito mais. Tudo isso só depende de você cumprir esses quatro passinhos básicos e chegar lá realmente preparado. A minha missão, junto com a minha equipe aqui, é fazer com que você, sim, faça a prova a nossa hashtag oficial, que aliás já começou na nossa última campanha. Eu quero que você coloque aqui embaixo agora nossa hashtag oficial 2020 é essa aqui. Hashtag eu vou, tá? Eu vou terminar de uma vez por todas e pronto! Nada mais vai me impedir e vai me segurar na hora de terminar os meus estudos. Hashtag eu vou, tá? Essa é a hashtag oficial aqui do Termine Seus Estudos e a hashtag de verdade que eu quero que você coloque na sua vida. Hashtag eu vou, eu vou terminar, eu vou conquistar, eu vou passar nessa prova, eu vou cumprir o passo a passo mais importante e eu vou chegar lá, tá bom? Edital na mão, as informações mais importantes são essas. Inscrição do dia 11 ao dia 22 de janeiro, tá? Se você fez a inscrição ano passado e não foi fazer a prova, tem uma data de justificativa. Aqui nos próximos vídeos eu vou falar pra você. Eu já vou adiantar aqui a do dia 14 ao dia 20 de dezembro, tá? Se você fez a inscrição do ICG 2019 e não foi nem um dia, você tem que justificar, senão você vai pagar 40 reais na hora de se inscrever lá em janeiro. Então é mais fácil você se justificar agora, ok? Fora isso aí, a prova tá maravilhosamente confirmada, esperando aí mais de 4 milhões de brasileiros de braços abertos e vai com certeza ser a maior oportunidade pra você terminar os seus estudos. Milhares de pessoas assim como eu estavam esperando essa data e agora é oficial. Em Seja 2020 que era pra ter acontecido lá em agosto, foi adiado pra dezembro e agora tá confirmado em abril de 2021. Agora não passa, agora eu vou e agora você vai terminar. Bora deixar seu comentário aqui, o quanto você ficou feliz com essa informação, o quanto isso é importante pra você e o quanto terminar os seus estudos pode sim mudar a sua vida. Bora deixar seu comentário aqui, deixar o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço! Tchau!